Ah, pedido dos irmãos, esse é o Eric JP, aquele pique só balão Atenção comunidade, comunidade Já perdi 10 minutos na minha vida, desenrolando o sussa com você Mas agora perdi a paciência contigo agora, chega você já pagou pra ver Tô sem paciência com piranha Você é paciência com piranha Lá na base do DJ, tá parecendo um puteirão Lá na base do DJ, tá parecendo um puteirão Tô sem paciência com piranha Você é paciência com piranha Esse é o Eric JP, aquele pique só balão Atenção comunidade Lá na base do DJ, tá parecendo um puteirão Tamo junto, tá ligado